Eu conversei muito com o prefeito Silvio Barros e isso foi uma das nossas pautas, Paulo. Eu posso, quem sabe, como muita gente acha que eu fui um traidor do meu eleitor, eu não ser eleito na próxima eleição. Mas o meu objetivo é esse, mudar o esporte de Maringá hoje e fazer um trabalho que todos sejam beneficiados. O prefeito tem algumas outras ideias que a gente está sentando e estudando, que, por exemplo, nós podemos, quem sabe, fazer um trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde e verificar onde tem projetos de Zumba, como a Pamela falou, ou projetos de defesa pessoal, qual a quantidade de pessoas que deixaram de ir na UBS e quanto isso economizou para a cidade de Maringá. Então, o nosso objetivo é esse, democratizar, literalmente, a Secretaria de Esportes. Ontem veio até uma denúncia que a gente vai começar a investigar, que, por exemplo, está tendo a Copa Unimed na cidade de Maringá. Então, a Prefeitura de Maringá, pelo que nós entendemos, pagou o palco, pagou a banda, pagou a iluminação, pagou, em notas empenhadas já, a comunicação visual. E o que a Unimed pagou nisso? Então, nós vamos dar uma olhadinha para verificar se teve pagamento duplificado ou não, porque essa foi a denúncia que chegou. Então, nós queremos saber. Ah, então você está pegando no pé da Secretaria de Esportes. Não é pegando no pé da Secretaria de Esportes. O dinheiro é nosso. O recurso é nosso. A cidade é nossa. O esporte é nosso. Não pode ser só de um grupo. Dá para garantir.